Gente, vocês são do time do sedentarismo? Você é do time? Não, né? Tenho certeza que não. Você é sedentário ou é sedentária? Ou se não, você é daquele tipo de pessoa que já foi na academia, mas não gostou? Bom, se sua resposta foi sim, te convido então a conhecer o Pilates junto com a Mari Verdam. Fala turma, tudo bem com vocês? Tá começando mais um A Casa é Sua e hoje o assunto é sobre saúde e sedentarismo. Viu? Você tá sedentário aí na sua casa? Tá sedentária? Vem comigo porque hoje o assunto é sobre Pilates. Eu quero apresentar pra vocês a Adriana Viegas, ela que é especialista em Pilates e vai contar tudo pra gente pra que serve, por onde ela começou, hoje o público dela procura o Pilates mais pelo que tudo nesse bate-papo aqui. Adriana, seja muito bem-vindo à Casa Sua. Então, o Pilates ele surgiu meados de 1920, né? Na Alemanha com a alemão Joseph Pilates, ele que foi o criador do método e primeiramente foi pra tratar a própria saúde dele, né? E ele deu a vida dele pra trabalhar a respeito do método Pilates. Qual é o objetivo principal do método? É trabalhar o que a gente chama a relação de mente e corpo. A gente entende que o movimento ele é mais mental do que corporal, né? Então, essa relação é trabalhada muito no Pilates. Lembrando que a gente sempre trabalha muito a questão da concentração, da respiração e a gente sempre foca no centro do corpo, que é o que a gente chama de core, ou powerhouse, né? Que são os músculos do abdômen, assoalho pélvico e a musculatura das costas. Hoje, os seus clientes, né? Eles procuram você pelo quê? Emagrecimento, postura... A maior procura é pelas patologias de coluna, né? O Pilates, ele trabalha muito essa questão postural, né? Então, assim, a maior procura é por questões patológicas, como relação de hérnia de disco, problemas posturais, como lupiscoliose, lordose, patologias de joelho também, artrose, artrite, bucide, tendinite, então todas essas patologias o Pilates trata. Logicamente, também, que tem uma grande procura pra questão de tonificação, né? Pra melhora aí da qualidade de vida também. Sem falar que o Pilates também trabalha a questão de ansiedade, estresse, né? Então, todos esses lados, o Pilates, ele agrega. Gente, hoje eu não vim pra brincadeira, hoje eu não vim apenas pra esse bate-papo. Trouxe um look e hoje minha aula, minha primeira aula de Pilates na vida, será com a Adriana. Vocês estão preparados? Vem com a gente! Look trocado! E olha, já vamos para o primeiro exercício. Ô, Adriana, eu sou sedentária? Eu tava perguntando ali pro pessoal, quem é sedentário pra nos acompanhar, mas eu sou uma sedentária. Então, vamos lá, vamos sair hoje desse sedentarismo, né? Agora, primeiro exercício, nós vamos praticar. Serve para o quê? Então, esse aparelho aqui, a gente chama ele de barrel. E eu vou trabalhar basicamente a questão postural e a flexibilidade contigo, tá? Vou fazer alguns alongamentos com ele, que vai preparar para os exercícios que nós vamos fazer no final. Certo! Então, o Pilates, ele tem vários princípios. Eu sempre vou estar focando nos três mais importantes, que é a respiração, a concentração e o movimento, tá? Lembrando que o movimento, ele é consciente. Tu vai ter que pensar antes de fazer o movimento, tá? O que que eu quero que tu faça? Tu vai encher o pulmão de ar. Quando tu soltar o ar, tu vai levar teu tronco lá na frente, como se essa cabeça fosse chegar lá no joelho. Então, esse aparelho é a Cher. Vamos fazer um trabalho de força agora, beleza? Pontinha do pé bem retinho, aqui embaixo, ó, primeiro. Isso. Contrai o abdômen. Tu vai apoiar o meio do pé aqui em cima. Certo. Isso. Gente, olha isso. E eu já me sinto completamente aposturada. Bom, vamos começar com esse, então. Esse também é pra postura. Como que funciona? É o único exercício do método Pilates clássico, que é aéreo. O Pilates, a parte do aéreo, ele é bom pra saber o que tu precisa melhorar. Se é a questão de força, a questão de mobilidade, a questão de flexibilidade. Então, como ele é um exercício mais avançado, ele é bom mais pra tu avaliar. E eu digo que é um pouquinho da parte lúdica do Pilates, né? Que todo mundo adora fazer uma postura no aéreo. Gente, e no caso de quem tem que melhorar tudo? Porque eu tô começando hoje, né? Vou melhorar tudo que tem, então. Vamos ver se tem potencial, né? Vamos lá. Então, vamos lá. Tu vai segurar, tá? Relaxa os braços. Distribui o peso pelo corpo. Tu vai engatar uma perninha aqui, ó. Eu vou te ajudar. Isso. A outra tu vai passar cruzando por lá. Isso. Muito bom. Agora tu vai jogar esse bumbum lá pro alto e olha lá pra trás. O máximo que conseguir. Perfeito. É excelente. Tem potencial, hein? Olha, foi aprovada. Foi aprovada, meu sinegra. O Ricardo tá aqui, só tá rindo, né? Era as coisas. Gente do céu. Olha, super recomendo. Além de... É lúdico, né? É lúdico. Além de lúdico, você sente o seu corpo assim, ó. Outro... Parece que é um corpo novo que você ganha. E aqui, só nesses exercícios que a gente fez, nós trabalhamos respiração, nós trabalhamos força. A concentração, a consciência corporal, trabalhamos flexibilidade, né? Trabalhamos equilíbrio também. Esses exercícios aéreos, ele trabalha muito a questão do equilíbrio. Olha, gente, tudo isso em apenas 60 minutinhos de aula, né, Adriana? Você já sai com o corpo, olha, renovado. Quero te agradecer por essa primeira aula. Eu espero que seja o primeiro encontro de muitos. Muito, isso é verdade. E fique à vontade, seja bem-vinda no A Casa Sua de hoje. E sempre que tiver, né, uma pauta, sempre que tiver uma novidade, pode chamar a gente que a gente vem até você. Tá ok, então. Eu que agradeço. Gente, ó, beijo e até o próximo A Casa Sua. Tchau. 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 Tchau.